O grupo Coruricultura e Central Zendo de Cinema apresentam Coruripe Antes de Hoje, seu passado e seu presente, sua história e sua gente. O Brasão de Coruripe traz os marcos de seu povo e os marcos de sua economia. O canavial, os coqueiros e os peixes. Através da visão do livro, a história começa a ser contada. Situado na mesorregião da Mata Atlântica Lagoana, Coruripe tem uma área de 10.002 km², sendo o segundo maior município de Alagoas em dimensão territorial. O potencial do município de Coruripe perante o estado de Alagoas. Aqui, sobre essa colina, nasceu Coruripe. Em torno da igrejinha feita de pedra calcária e coberta com folha de oricuri. Foi criado no dia 23 de junho do ano de 1726. A saúde tem avançado muito. Este é o rio que os caitéis chamavam de Corurugi, rio de água e peixes escudos, que recebeu o mesmo nome do nosso município. Foi em suas margens que surgiram os primeiros engenhos e os grandes canaviais plantados em seus varas. O trabalho da educação do município de Coruripe teve início no primeiro ano de mandato do prefeito Joaquim Beltrão. Essa é a usina Coruripe, é a principal empresa do grupo Tess Wanderlei. Foi fundada em 25 de janeiro de 1925. A usina Coruripe Matriz, no ano de 2002, implantou o projeto no mundo do caninha. Mas Coruripe é também turismo, com suas praias paradisíacas e suas reservas ecológicas. Ao sul, Coruripe limita-se com o feliz deserto e o oceano atlântico. Miaí, que em Tupi-Guarani significa terras altas e enxutas, tem recantos maravilhosos. Que foi aqui no Pontal que o Brasil começou e Pedro Alves Cabral aportou por primeiro. E aqui conheceu o seu povo, pegou água e pegou lenha. A cooperativa Pindorama é a maior reforma agrária empreendida no Nordeste. A cooperativa Pindorama é um dos maiores exemplos de reforma agrária, de distribuição agrária, de geração de renda, de equilíbrio. Me propus a coordenar este projeto em prol do desenvolvimento cultural da cidade. Barreiras é a joia do município. Situada à foz do rio Coruripe, o povoado foi lugar de feitorias, onde franceses e portugueses preparavam o pau-brasil para ser embarcado para a Europa. Do alto da espia grande, os caitéis viram a chegada da esquadra de Cabral. Nós estamos conseguindo crescer a nossa cidade. Hoje, Coruripe é a melhor renda per capita do estado de Alagoas. O Pontal tem tudo para ser o ponto alto do turismo de Alagoas, onde o turista pode apreciar esta beleza maravilhosa. No mar de mar eu mergulhei, eu mergulhei, me banhei de luz. Dizem os historiadores alagoanos que aqui lançou âncoras à esquadra de Cabral, avistando ao longe o farol, que com sua estrutura domina o cenário e avisa aos navegantes os perigos dos baixios de Dom Rodrigo. Foi nesses baixios que, em 1554, naufragou o anal Nossa Senhora da Ajuda, que levava para a Europa o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, sacrificado pelos índios. A Lagoa do Pau tem seu nome no Rio do Pau e no Velho Engenho do Pau, o Pochim, cujo nome é Vila Real de São José do Pochim do Sul, feita vila e paróquia em 1718 anos. Isso leva os habitantes de Coruripe a desfrutar de tudo, com paz e harmonia, desde a mais tenra idade. A Lagoa do Pau e no Velho Engenho do Pau e no Velho Engenho do Pau.